É tudo o que resta de três dias e duas noites no mundo dos videojogos. Este foi um dos maiores festivais da Europa e vale a pena voltar atrás e rever o que aconteceu aqui. Os participantes ficam cá durante três dias. Tem zona de dormidas, zonas de comidas, balneários, tudo, como no verdadeiro festival. E passaram certamente cerca de 1500 pessoas para essa zona de LAN Party. Durante o evento todo tivemos certamente os 30 mil visitantes que estávamos. Nós apontávamos com 20 mil, mas o dia de sábado foi extremamente forte e o dia de hoje está a continuar a provar o mesmo. Nestes 10 mil metros quadrados pode vestir-se a pele de um piloto de aviação, de um futebolista ou deixar a música tomar conta do corpo. Muito coordenadinhas. Nós gostamos de dançar. Alguns passos fora do normal, mas pronto. Na bagagem segue um fim de semana bem passado, muita competição e muito pouco descanso. Eu dormi um bocadinho, tentei pelo menos, tentei. Em três dias quanto é que dormiu? De sexta para sábado não consegui dormir quase nada, mas como de sábado para domingo já não tinha dormido no outro dia, consegui dormir mais qualquer coisa, mas pronto. Agora quando chegar a casa vou me refazer da minha caminha. Uma zona de competição para os mais profissionais e onde descobrimos equipas que até staff levam. O que é que faz um manager de uma equipa de jogadores? Tem que verificar sempre se eles estão bem, porque eles passam muito mal, é muita pressão. Depois, levas-lhe águas e essas coisas. E comprimidos. Sim, porque eles muitas vezes são doentes. Com duas cabeças, a corda está sendo bem feita ao computador. E acham que isso se faz bem? Faz. Para além das últimas novidades de mercado, aqui ainda mexiam os velhinhos jogos que muitos nunca sequer experimentaram e que têm dificuldade a entender porque os tempos são outros. Apesar de já quando eu era miúdo também às vezes jogava carros e estava assim a inclinar-me para um lado e para o outro, apesar disso agora nota-se mais porque os miúdos estão à espera que o comando reaja em termos de movimento. E então quase caem na cadeira abaixo. Um evento com cada vez mais adeptos, com novas edições de 4 em 4 meses, que se passeiam por várias localidades do país.